O nível do sistema Cantareira subiu com as chuvas de ontem, passando de 17,7% para 17,8%, segundo o boletim da Sabesp. Outra boa notícia é que a chance de chover forte sobre o Cantareira e outros sistemas de abastecimento continua nos próximos dias. Aqui na capital, o feriado do dia da consciência negra também deve ser de chuva. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Uma frente fria que está sobre o sul do Brasil deve avançar rapidamente para o sudeste nos próximos dias. Amanhã, a previsão é de chuva forte no Paraná e de pancadas no leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul. À medida que essa frente fria avança, ela provoca temporais também no sul do Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Nas demais áreas das regiões sudeste, centro-oeste e também no norte do país, Há previsão de chuva forte com raios e rajadas de vento, mas neste caso, por causa do calor e da alta umidade. E no nordeste, o tempo continua seco e quente com chuva passageira, mas apenas no sul e oeste da Bahia. Máximas amanhã de 32 graus em Fortaleza, 29 em Brasília e calorão de 38 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o tempo fica bastante instável amanhã e já pode chover desde cedo em todas as áreas, com exceção do norte paulista, onde a chuva só deve chegar a partir da tarde. O ar continua abafado e a temperatura só deve ficar mais amena a partir do sábado. No centro-oeste, máxima de 29 graus em Marília. Já no centro-norte paulista, máximas de 32 graus em Ribeirão Preto e de 29 em Bauru. E quem for para o litoral neste feriado do Dia da Consciência Negra vai aproveitar, pois os termômetros podem chegar aos 30 graus em Santos e aos 36 em Caraguatatuba. Amanhã, o calor continua na capital paulista, apesar da nebulosidade, e pode chover forte à tarde e à noite, máxima de 29. E até domingo, o risco de temporais continua, mas a diferença é que a temperatura cai, com máximas de 24 graus no sábado e de 27 no domingo.